Música Seja bem-vindo ao Pantanal Shopping 1, 2, 3, 4 Retire seu ticket e boas compras, baby! O talento vai aparecer no Pantanal Shopping Palco Pantanal, toda quinta muito humor, música e teatro no shopping mais completo do estado Em março, shows com Matheus, Ceará e Nina, da Praça Nossa E Dudinha e Mariana, com a Galinha Pintadinha Aproveite! O Pantanal Shopping agradece sua visita